Sábado, vinte e dois de janeiro, na Mansão Paliano, DJ Taran, vencedora do desafio de BJs do Faustão, carismática e com uma técnica surpreendente, tocando o melhor do House Music, e ainda, os BJs residentes Adriano Duim e Hércules, visite nosso novo website, mansãopaliano.com.br, convites antecipados, Fórum Catuaí e Au Au, Avenida Higienópolis, informações e reservas de camarotes quarenta e três, 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 dois, sete, nove, oito, nove, oito, Mansão Paliano Premium Club, montrina, faça parte de nossos canais, facebook.com.br, mansão paliano e twitter.com.br, mansão paliano.